Conferi a entrevista com o bravo sertanejo, este homem fantástico chamado Wilson Mateus que entregou a tacareja em pedreiras e outros virão aí na região dos cocais. Vamos conversar com o Wilson? Confira só, vamos lá! Chegamos ao ponto culminante dessa solenidade. Chegamos aqui 5 horas da manhã. Já encontramos o Mateus com esses milhares e milhares de itens. Um investimento de 30 milhões de reais. Mas vocês querem cada vez mais que nós, o Maranhão e o Brasil, batam a palma para este homem com esta humildade simples, esse bravo sertanejo que acerta na mosca, que ultrapassa obstáculos e está na nossa terra no dia do aniversário de pedreira, princesa do Mearim, a terra do poeta João do Vale entregando aqui o empreendimento desse porte. Não tem como não homenagear Wilson Mateus. Maranhense, somos um só coração. É o Maranhão no coração do Wilson. Isso, mais um empreendimento conquistado, mais empregos diretos, mais empregos indiretos. Você que é humilde desde quando pequenininho e, na verdade, continua fazendo coisas lindas pela nossa economia. Fazendo com que essa economia que está um tanto pálida e anêmica por esse Brasil seja enriquecida, tipo um biotônico Fontoura, que eu tomei muito na minha infância. Eu acho que é por aí, né, Mateus? Com certeza. Satisfação aqui, Zé Celilo, nessa manhã de hoje, inaugurar esse empreendimento numa cidade maravilhosa e ainda poder comemorar o aniversário dessa bela cidade, né? 98 anos. É, ontem nós estávamos no jantar e falando um pouco da história. Há 10 anos atrás eu comecei a vir pra cá e procurar terreno, né? Mas antes disso tem mais histórias. Então, a gente tem uma sinergia com essa cidade, com essa região. E, assim, é uma cidade pola, é uma cidade punjante. E a gente acredita muito na economia, nessa região. Ela é uma região próspera. E, acima de tudo, eu acho que o nosso Maranhão é o momento. Estamos aqui juntos, Zé Celilo, pra somar e fazer com que o nosso trabalho contribua para o crescimento do nosso estado e das pessoas. Agora, Matheus, pro mundo aqui, através da difusão, quantos supermercados você tem hoje plantados? Olha, com o eletro, supermercado e lojas de atacarejo, são 88. 88? Isso. E quantos estados já? Nós estamos em três estados, né? Com o varejo, em dois. Mas a gente deve entrar no terceiro esse ano, que é o Piauí. Já passou mais de 22, 23 mil empregos, Matheus? 23 mil. Já. Ultrapassamos a barreira dos 23. 23 mil empregos. Agora, o segredo do Wilson Matheus, todos... O Maranhão fica perplexo, né? O Matheus lutando a cada dia, abrindo perspectiva. Eu estou sabendo que daqui pra frente tem Lago da Pedra e outros municípios que estão aí na rota? Temos muitos municípios aí que estão na rota. E nós temos um planejamento até o final do ano de abrir lojas de caminho, que é uma bandeira de franquia, e atacarejos. E nós temos aí uma missão grande. Até dezembro, muita coisa pra acontecer. Olha, Wilson Matheus, nunca esqueça do nome deste homem. E outra coisa, vocês que são de pedreiras, nos 98 anos da cidade, acendam velas na igreja de São Benedito para que ele continue cada vez mais vivo, cada vez mais com saúde, para fazer com que a região do Vale do Mearim tenha muitos empregos e a economia fique fortalecida pela capacidade, pela tenacidade e, acima de tudo, pela humildade e simplicidade desse bravo sertanejo que começou em Balsas e está aí partindo em busca de um Brasil diferente, de um Brasil novo, ok? Olha, nesse exato momento, o Dudu segue eu, ao vivo, lá do Matheus, no Engenho e Pedreira, com ofertas do Matheus, ao vivo. Aí, Dudu, vem de lá, ao vivo aí. Vamos lá, Dudu, vai lá. Zé, falando de um só coração, nesse um só coração está todo mundo contente, todo mundo feliz e aproveitando para economizar e comprando o que precisa. Olha só aqui, arroz, painho. É isso mesmo. Tipo 1, só R$ 1,99. Mas o Matheus bota para arrebentar, não é não? Olá, galera da região do Mearim, isso aqui é o Mix Matheus, Atacarejo em Pedreiras. Então, você pode aproveitar, correr para cá, para fazer suas compras. Está vendo aí? O Dudu ficou lá em Pedreiras para fazer esse ao vivo lá com o Aldo Strong. Não é não? Rapaz, legal, né? A difusora é bombando aí. Legal, agora é o garoto de propaganda do Matheus aí, o Dudu, né?